Música Fala aí galerinha, quem fala é o Marco RJ Trazendo os vídeos de segunda a sexta E hoje vou trazer aqui pro canal a continuação do jogo Cartoon Network Battle Crashers Então vamos lá galera Estou aqui no Adventure Time Vamos lá aqui pra segunda fase Música 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 Que isso filho? Furacão Agora tá tudo geladinho Tch Ah! Ah... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau.